Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Barulhinho no fundo, meu marido, né? Tá lá embaixo, aprontando. Acho que não tá tão alto não, né? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram, fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. Vou começar aqui agora. Na verdade, já vou ali no supermercado, vou comprar amaciante, vou comprar umas coisinhas lá que tô sentindo falta por aqui, né? E vou aproveitar pra comprar amaciante, porque tem roupa, muita roupa pra lavar, trocar roupa de cama, enfim, né? E aí, não tem o amaciante. Então, assim, sem amaciante, vocês já sabem, né? Não dá certo, porque a roupa fica toda dura, toda, sabe? Amassacrada aí com o amaciante, não. Você lavou, tirou da máquina, estendeu, na hora de recolher do varal, recolhe já alinhadinha, ó, perfeito. Então, assim, um bom amaciante faz toda a diferença, né? Principalmente pra correria de hoje em dia, que a gente não tem muito... Eu não tenho muito tempo e nem negócio muito com esse negócio de ficar passando roupa, né? Passando ferro, digamos assim. Então, eu aproveito, né? Pra usar um bom amaciante que já dá uma alinhada na sua roupa, que nem fica parecendo que tá... que não foi passada. Fica bem lisinha. Mas, enfim, gente, bora lá comigo? Vou aproveitar, né? Compartilhar tudo com vocês e eu espero de verdade que vocês gostem de acompanhar por aqui, tá bom? Vim aqui e olha só, já passei catando. Tinha uns panetones ali. Ah, tem bolinho também, Rian. Acabou que eu não vi. Chamei Rian pra vir comigo. Vou ver, que eu adoro esses bolinhos pra beliscar, né? Eu não vi, só vi o panetone. Mas aqui tem também, olha. Os bolinhos assim, levar dois, eu acho. Levar... Dicho, olha, recheado. Delícia, né? Levar assim, dois desse e dois desse, ó. Muito bom. Vou pegar o telefone aqui. Aqui na entrada ficam as promoções, só que esse creme de leite aqui já vence hoje. Já vence hoje, então não vale a pena. Tem barrinhas também, ó, de cereal. Deixa eu ver a validade. Essa daqui eu nunca tinha visto a marca, não. Pronto, peguei umas coisinhas lá da promoção e já vou vir aqui desse lado. Ia passar ali na parte dos refrigerantes, mas tá fechado. Vê essas cocas zero aqui. Essa não é zero, não. Zero deve que tá lá dentro. Acho que não vai dar pra entrar lá, porque o rapaz tá tirando, né? Os pallets, os negócios. Fecha o corredor. Catamos umas coisinhas ali. Assim mesmo. Do lado de... na beiradinha tinha o que pegar. Agora já vou focar aqui no meu objetivo, né? Senão ainda volto pra casa sem meu amaciante. Já cheguei aqui e me deparei com essa promoção da Downy. Claro que eu não vou perder, né? Ó, Downy grátis. Experimente, né? Downy grátis. Gente, eles estão com esse lançamento aqui, ó, que é o Brisa Suave. Então, ou seja, se você já conhece, né? Ó, várias fragrâncias da Downy que, assim, são perfeitas, gente. Fica difícil até de escolher uma. Então, você aproveita também pra testar essa daqui, ó. Conhecer, na verdade. Porque eu já senti aqui o cheirinho e falei, meu Deus, agora sim. Ficou mais difícil ainda de escolher o seu Downy. E ainda com essa vantagem que você leva o Downy e ganha o seu dinheiro de volta. Já vi aqui que a promoção vai do dia 1º do 8 a 30 do 9. Então, olha, aproveitem, gente. Por quê? A Downy vai devolver até R$ 50,00, né? Em cashback. Você leva o Brisa Suave pra participar da promoção, né? Pra você experimentar. Experimente o Brisa Suave e pegue seu dinheiro de volta, né? Até R$ 50,00, é claro. Eu já vou aproveitar, é claro, pra levar a minha porque eu não vou perder. E não vou deixar também de levar a minha fragrância, que eu já amo, ó, Downy. E vou levar a outra pra participar da promoção. Já vim logo aqui nessa parte de hortifruti, que eu falei pro Rian, se a gente ficar circulando, vai mais uma compra do mês, né? Então, já tem que ter, ó, foco, porque senão, minha filha, não dá certo. Agora, olha essa cebolinha. Enorme, né? Bem bonita. Vou levar uma, claro. É sempre bom, ó, levar essa daqui, pegar o saco pra colocar. Aquela salsa que eu comprei lá na roça, ainda tenho ela? Tá ainda verdinha, vocês acreditam? Tô usando aos poucos, não piquei toda, sabe? Tô picando aos poucos. Olha o tomate. Deu uma boa diferença, né? Caída do preço, olha. Tem esse aqui e tem aquele ali, ó. Vou levar esse. Esse André aqui. Escolher umas coisinhas aqui, hortifruti. E já vou voltar pra casa, não vou... Ah, vou pegar leite lá também. Aí, quando chegar lá em casa, eu mostro pra vocês o que eu peguei, porque tá tocando uma música alta. E eu vou focar aqui também logo no que eu preciso pegar e depois voltar pra casa. Ó, peguei um pouco desse aqui, Rian. Ah, mãe, faz uma mousse. Eu nem lembro, gente, confesso. Porque não é uma coisa que eu amo, sabe? Então, assim, acaba que eu nem lembro. É que pediu, vou levar pra fazer pra ele. Queria levar um abacaxi, tá tão bonito. Verde, né? Ainda não tá no ponto, mas... Tá bem bonito. Aí, acho que eu vou pegar esse aqui, olha. Tamanho do bicho enorme. Já de volta em casa. Ah, Maria, tivemos que focar. Porque se a gente for o Decorda do supermercado, né? Hum, caramba, só vai pegando, né? Aí, já voltamos. E aí, uma coisa que é necessária, mas como eu não circulei, né? Não vi, não lembrei, é óbvio. Mas não tem problema. Mais tarde eu vou sair, que eu vou lá nadando. Aí, eu passo ali no comércio. Minha tinta, né? Ó, precisando retocar aqui minhas raizinhas. E não, peguei a tinta. Ai, caramba. Lembrei agora, sinceramente falando. Mas é isso. Agora, falei pro Rian, falei, já vou aproveitar. E vou fazer o meu cadastro, né? Porque eu sou dessas que não acabo jogando a notinha fora. Então, assim, a notinha é muito importante na hora de fazer seu cadastro, tá bom, gente? Então, já aproveita o site. Vou deixar o site, o link, né? Pra vocês entrarem aqui, ó, na descrição desse vídeo. Pra vocês entrarem pra fazer o cadastro de vocês no site, tá bom? Já peguei aqui minha notinha e já vou fazer meu cadastro, gente. E lembrando que é um cadastro por CPF. E outra coisa, o mesmo CPF que você cadastrar, você tem que ser do banco pra receber o valor, entendeu? E a Downy devolve até 50 reais de reembolso, no caso. Aí você, né, coloca aí, faz seu cadastro certinho, guarda a notinha, né? Claro, aí eu prefiro guardar até o resultado, né? E a Downy vai entregar, como eu disse, do dia, tá entregando, na verdade, já, né? Do dia 1º do 8º até 30º do 9º, ou até eles completarem 50 mil reembolso, no caso. Aí eu vou fazer aqui o meu, que é aqui, ó, no www.pontos... Peraí, aqui, ó. Ó, já entrei aqui no site, ó, que é www.downygratis.com.br. Vou deixar na descrição o link, tá bom? O link pra vocês, fica mais fácil, né? Pra vocês já entrarem no site. Lembrando que o site é super seguro, ó, tá aqui, tá vendo? Super seguro e fácil também pra você fazer. Não precisa, sabe? Já chega, já vai lá e entra pra fazer seu cadastro. Só que primeiro eu preciso me cadastrar no site, né? Primeiro você se cadastra no site, depois você cadastra a nota. Deixa eu só achar o campo aqui de cadastrar no site. Ah, participe agora, ó. Você clica aqui. E aí sim, ó, já abre essa parte, tá vendo? Pra você colocar. Mas como eu não tenho cadastro, eu vou colocar aqui, ó. Se você já estiver participando, né? Quiser cadastrar outro produto, com outro CPF, né? Que como eu disse, é um cadastro por CPF. Aí eu vou vir aqui em cadastrar. Aí, ó, pede todos os dados aqui embaixo, ó. Sem contar também que ali, antes de entrar nessas partes, tem todo o regulamento. Se você, né, entrar, quiser ler, você pode ler todo o regulamento lá, que tá tudo explicadinho, pra você não ter nenhuma dúvida. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, todos os meus dados. E daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Aí, ó, preenchi tudo ali, né? Com os meus dados em cima. E agora, aqui os termos, ó. Você coloca em aceitar todos, tá vendo? E aí você segue, ó. Segue, e agora vamos lá de novo fazer esse cadastro aqui. Deixa eu colocar de novo aqui, ó, os dados. Aí chega nessa tela azul aqui, já preenchi de novo, né? Com CPF, essas coisas, tudo aqui em cima. Aí, lembrando, né, que o CPF cadastrado é o mesmo que tem que tá no banco pra receber o valor, tá bom? Agora você clica aqui, ó, em avançar. Agora você já chega nessa parte, tá vendo? Que aí você coloca os dados bancários a página anterior, coloca seus dados e agora a página bancária. Então, agora sim, nós vamos colocar todos os dados pra receber o reembolso, né? Média de 30, 45 dias, no máximo. Você já tem aí seu dinheiro de volta. Agora sim, você cadastrou lá o banco, tudo certinho. E agora vamos cadastrar os dados do produto, né? Lembrando que você receberá o valor, a Downing vai devolver no máximo 50 reais pra vocês, né? De acordo com o valor do produto que você comprou. Agora aqui, ó, tá vendo? Vamos colocar os dados do produto, nome, enfim. E é simples assim, gente. Depois que você chega na parte e coloca os dados da nota, tudo certinho, ó, já vem aqui, ó. Obrigado por participar. Aí você já tá participando, né? Agora é só aguardar. E é isso, gente. Acabei aqui por lá. Peguei até mais do que eu fui pegar, né? Mas sempre precisa, né? Catar uma coisinha aqui, outra ali. Aí passamos... É, isso daqui é a tentação por lá, ó. Sempre tem um cantinho que fica essas besteirinhas lá. Uma promoção. A gente vai catando. Peguei três bolinhos. Acho que foi quatro desse aqui, ó. É uma barrinha de cereal. Depois eu vou experimentar. Nunca tinha visto essa marca, ó. Diferente, né? Aí eu pego esse aqui, que eu gosto de comer com pão de forma. Aí peguei abóbora, ó. Essa abóbora. Hum, delícia assada. Descobri agora fazer assada. Não tem coisa melhor, gente. Peguei uma uva dessa Itália também. Essa uva é bem gostosa, ó. Ela é sem caroço. Uma delícia. Docinha. Pegamos um queijo. Esse queijo nós não pegamos lá, não. Pegamos ali. Caminho de casa. O lugar que vende. Hum, delícia também. Um queijinho fresco. Pãozinho francês, né? Que não pode faltar. Cebola, pimentão, pepino, pera, manga. Ela pegou esse aqui também, que ele adora coco. Uma metade. Peguei ele também lá na entrada. Tava esse conetone. Nunca tinha visto essa marca também. Peguei pra experimentar. Essa aqui, ó. Laranja, tomate. O, como é que chama esse? Maracujá, que aliás, já vou até tirar aqui da casca. Colocar na vasilha. Não sei se eu vou fazer hoje. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. A mousse, né? De maracujá. Faz tanto tempo que eu não faço. Vou fazer. Peguei esse também, ó. Doritos. O pão de forma. Suco de uva. Leite, ó. Peguei quatro litros de leite. Esse aqui. Cebolinha. Tava muito bonita, né? Está muito bonita. Esse aqui também, que é de lubrificar. Ó, não sei pra que serve exatamente. É refrigerante assim, ó. Dois. Coquinha. E o abacaxi. Esse abacaxi, tanto é pesado. Está tão grandão. Para amadurecer, para cortar. Comer abacaxi. Faz muito tempo também que eu não como é abacaxi. E simples assim. Os amaciantes ficaram lá na mesa. Vou trazer. Porque eu já vou pôr pra jogo, né? Pra usar. E aqui. Esse também, ó. Peguei só um pacote. Mas não sei. Vou experimentar se tiver boa. Vou voltar lá pra ver se tem mais. Porque estava muito barata essa costela. Deixa eu ver. Estava R$16, R$17 o quilo. Espera aí que eu vou tirar aqui do saco. Uma costela bovina, ó. Ela estava cortada assim, fatiada. Mas olha como está bonita. Parece que está bastante carnuda, né? Mas é congelada. Ah, não vou levar muito. Porque eu não sei como que está, né? Mas parece que está bem bonita, ó. Uma gordurinha. E esses lados, assim. Quase sem gordura nenhuma. E é isso. Agora eu vou guardar tudo aqui. Bom dia, gente. Hoje é outro dia por aqui, né? Confesso pra vocês que ontem depois que eu mostrei ali, né? Compartilhei as coisinhas com vocês. Aí depois a gente foi comer. Guardei só os que eram essenciais, né? Digamos assim, de geladeira. Aí depois comemos. Fui lá na Dani. E por lá fui ficando. Porque não tinha voltado. É ido lá, né? Depois que eu voltei da roça. Ixi, minha filha. Esqueci de voltar pra casa. Mas aí voltei bem mais tarde já. Agora voltando aqui. Vou aproveitar pra finalizar, né? Esse vídeo com vocês aqui. Depois eu já começo um outro. E vou aproveitar também pra falar pra vocês. Que esse... Essa promoção da Downy. É uma promoção que é pra todo o Brasil. Tá bom? Pra ir no mercadinho do lado da sua casa. Comprou o Downy, né? Provavelmente você vai encontrar o Brisa Suave. Porque é um lançamento, né? Então tá sendo colocado, né? Pra todo mundo que quiser experimentar. E aí esse experimente grátis. É exatamente pra isso. Você que já conhece os outros, né? As outras fragrâncias. Aí quer experimentar uma nova. Então, ó. Aproveita. Porque não tem nada melhor, né? Além de experimentar a nova. Você ainda vai ter seu dinheiro de volta pra comprar. Outra depois. Porque, nossa gente. O cheirinho é muito bom. Dessa também, né? É um mais gostoso que o outro, né? Meu Deus do céu. Mas... E é isso. Falei que a promoção é pra todo o Brasil. A Downy, ela vai te reembolsar. Se você comprar dois, três. Aquele que foi mais... De maior valor. É o que você vai receber no reembolso. Tá bom? E acho que eu falei, né? Todas as informações. Aproveita. Já corre lá no mercado. Já compra o seu. Faça seu cadastro, né? Se inscreve aí no site. E fica guardando seu dinheiro de volta. E é isso, gente. Agora eu vou pegar firme por aqui. Porque o que fazer não falta, né? Vou lavar, inclusive, minhas roupas. Muita roupa pra lavar. Muita coisa pra fazer. Mas eu compartilho com vocês no próximo vídeo. Tá bom? E qualquer dúvida também, se vocês tiverem, pode me chamar aqui nos comentários. Que eu vou falar pra vocês. Tá bom? Tirar a dúvida de vocês. E é isso. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.